Bom dia pessoal do Youtube Aqui é Domingos do canal Domingos Dodó Queria primeiramente agradecer meus inscritos Tem visto que tem aumentado Assistido meus vídeos Comentários Tem vários comentários Então hoje eu vim fazer mais um video O que sucedeu com o meu Comprou do meu carro Eu já tinha feito um de madeira Que eu já procurei na internet Para comprar a capa dele E não consegui E ele é um Um controle muito bom Do alarme do meu carro Aí aconteceu Que Eu fiz esse de madeira E meu netinho acabou rachando ele Aí hoje eu estava de bobeira E resolvi fazer um Aí vamos ver se deu certo Se vai dar certo Aí eu fiz esse aqui Sistema aí Vamos lá ver se vai funcionar Vamos montar ele aqui agora Queria agradecer EMZ Fortaleza Obrigado amigão E aí meu amigo Antônio Alecar De boa aí É nóis Na paz Então vamos lá Vamos montar o bichinho aí Queria agradecer aí gente Meus inscritos aí Não deixe de se inscrever no canal E fazer os comentários aí Que as coisas melhorem Vamos lá Um dia nós chegamos lá No fim lá Então essa é mais uma gente Que as vezes alguém não sabe As vezes o controle do seu carro Dá um problema Ou você não acha Racha a capinha Estraga Ou você não acha A capa mais Igual o meu já é o antigo Mas ele é um Do alarme aqui Do carro da gente Aqui É bem Antigo O carrinho da gente É um palhozinho 9,7 Ele é um carrinho bom E o alarme é muito bom Então aí ó Já coloquei aqui No lugar aqui Aí Eu peguei essas Eu já tinha estragado Tudo na parte de cima Aí eu cortei aqui Desse negócio de controle De televisão Aí eu cortei Essas duas negocinhas aqui Aí eu vou colocar Aqui no lugar aqui Pra poder funcionar Colocar são duas Não, aquilo funciona A seta Pelo alarme Aí outra Aí eu coloquei As duas barrachinhas aí Pra poder Dar o clique no alarme Aí vamos montar O bichinho agora Pra ver Se vai funcionar Aqui Juntamos as duas partes Vamos parafusar de novo Estou um pouco tremendo hoje Ó Já deu Já deu o sinalão disso Já disparou Olha lá Que erro Ó Viu E aí galera Funcionou Viu Não deixe de se inscrever No canal E é mais um aí Invenção Do Dodó Do canal Domingos Dodó Desculpa aí Por alguns erros aí Que De palavras aí Ainda estou meio fraca Ainda no YouTube Ainda Mas nós vamos chegar lá Ó O bichinho Funcionou Normal Ó Viu Obrigado Até mais Se Deus quiser Tchau 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 Tchau